E aí, Antônio Satomia, Antônio Satomia aqui com The Tried Hunt. É... Ah tá, tem que atirar ali. Tomei o tutorial. Ah, tem que ficar segurando para atirar. Tem que ir para onde? Tem que fazer o que para rolar com a nerd? Ah tá, é para lá. Hum... Aqui. Ah... Cadê o bicho? Aqui. Espera. Ah tá. Vamos, quebra! Está diminuindo. Vamos, rápido! Aí, boa! Pera. Tá, pera, 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 pera. Posso tirar ali. Sai! 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 Morra! 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 Morreu um! E agora? Calma! Ela não vai ajudar não? Opa! Ai! Morreu? Toa! E agora? Pode tirar na pedra e quebra? E agora? E agora? Então tem que ir para lá. Entendi. Entendi. O que já está tirando esse barril, mas o que? Não vou tirar não. Enferrando-se. Tem um negócio contando ali. O que é isso? Eu tenho que atirar nisso aqui? Eu tenho que atirar. Tem que destruir isso aqui então Entendi Opa Aí falta só dois Tem alguém ali Calma Aí boa Tem mais pra lá Aqui Aí boa Destruir já O que é isso? Butcher Onde? Tá carregou um negócio ali, não sei o que é Cadê o bicho? Cadê o bicho? Vem Opa Opa Acho que achei ele Ah não, é aquela mulher Tem como correr mais rápido, não? Cadê ele? Cadê esse bicho? Vem cá Ali O que é isso? Ah Ai Ai Vai Esse bicho é forte, né? Ainda tem que ficar segurando o ataque Ele pra poder me tirar Meu Deus Que ruim isso Morre Morre, cara Morre Meu Deus Que demora Calma aí Nossa, me morreu direito Calma Calma Pera aí Não tira, men É só ficar tirando Calma Calma Que porgaria isso Meu Deus Isso aqui demora Ah Tô errando tudo Aí Foi Ah Boa Calma aqui Desgraçado Calma 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 Aê Morreu Finalmente You win Finalmente acabou Meu Deus Aê Ok Ok Ah Tá Bora Mais um É Porque Anjo Ela tava carregando Fazendo Ok Tá Sim, gente Você jogou online É online Ainda bem, né O terror online Opa Nem vi Nem vi Esse bicho Amém Tem mais Eu tenho que achar Seus totem Achei um E achei o bicho Também Poooo 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 Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Ah Não Pfff 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 Pera Destruir um totem O que que eu faço agora Tu vai esperar? Ah Que isso, meu Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Ah, não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Boa. 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 Vão pra onde? Tem que achar um kit médico. O que é que tem? Estótomo. Aí, prendeu um. Putz. Ok, calma. Vão com calma. O bichinho ainda pode estar aqui. Calma. Tá aí, não tá aqui. Ele tá ali. Tá guardando o caixão. Droga. Vou ter que fazer o seguinte, vou ter que achar os tokens. Meu amigo tá lá quebrando. Tem que achar o outro. O bicho tá lá e ainda guardando o caixão. Que droga é essa? Que droga é essa? Que isso? Dá milhares, tem que ir até a barra. Que droga é essa? 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 Boa, busta aqui, busta aqui, busta aqui, busta aqui Por aqui Tati, eu vou te ajudar aqui Eu preciso ir ao kit médico Bora, meu vizinho faz barulho, olha que legal Ok, boa Quebra O que eu tô fazendo, cara? Ah não, pera, eu errei Quebra Ó, vizinho chato, cara Ô, vizinho chato, mano Perdeu um Acabou o tempo Mata, 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 mata Meu Jesus Morri Acabou pra eu Acabou pra eu O que vizinho chato da desgraça, cara Ah, meu Socorro, pelo amor de Deus Ai, meu Deus Ai, só um agora Putz E agora? Vai, tem que ir, tem que ir Tá aí me ajudando, tá me ajudando Vai, vai, vai Isso, vai, quebra Boa Tá, cadê o bicho? Tem que achar o bicho Boa Boa Quebra Mais um pouquinho Foi Agora, cadê o... Ele tá, por aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai Vai se ferrar Nem ferrando Poxa Poxa Eu sou um gato Que sacanagem com a minha cara, mano Vai, mano Eu sei que tu consegue Cadê ele? Cadê ele? Tá, tem um... Tem um amigo vindo aí Segura ele Vai Vamos Você consegue Boa Isso, rapaz Mais HP Aê, boa Level up Aê, boa Mais bem O campeão aqui Falou até que você também Isso foi Deadly Try Hunt E é isso Jogo de terror online Não estou de terror, mas ok Opa, passei monstro Interessante Bom, então amanhã eu vou trazer de novo esse jogo E a gente vai ser um monstro Mas é isso Valeu